Já tem esse aqui. Bora. Olhando sem parar O tempo se arrastar Não paro de pensar Naqueles seus olhos Tão real a sensação É tão forte essa atração Tô querendo mais e mais Sentir seu toque O seu toque Me acendeu O teu corpo Me envolveu Calhou de ser o pardo Meu 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 Chega um pouco mais Entrego o que é capaz Me lembra como faz Me pega, me tira Que depois que você começar Eu não penso em parar O teu toque me acendeu O seu corpo nu me envolveu Calhou de ser o parto meu 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 Calhou de ser o parto meu Que coisa linda Calhou de ser o parto meu Calhou de ser o parto meu